E a construção dos acessos ao aeroporto de São Gonçalo da Marante chegou aos 30% de conclusão. Mas apenas um deve ficar pronto até o início das atividades do terminal. Da redação, quem explica pra gente é a Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, a previsão do governo é entregar o acesso norte até o fim de março. São 11 quilômetros, 6 deles na BR-406, na região chamada Via Metropolitana. Os outros 5 quilômetros ligam a BR ao novo aeroporto. Esses serviços estão com 25% de conclusão. Já o acesso sul está apenas 7% concluído. Ele é mais complicado porque inclui desapropriações de terras em São Gonçalo e Macaíba. O acesso tem 17 quilômetros e vai ligar o aeroporto à BR-304 e depois à BR-101. A expectativa é de que o trecho fique pronto apenas no fim de maio, na véspera da Copa em Natal. O primeiro jogo entre México e Camarões acontece no dia 13 de junho. O terminal internacional governador Aloysio Alves está com 80% da obra concluída. Os acessos estão orçados em 73 milhões de reais e, depois de várias pendências, começaram a ser construídos no fim do ano passado. A previsão é de que o terminal comece a funcionar no mês de abril. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Não adianta também ter o aeroporto, ter o terminal e não ter o acesso. É verdade. E existem uns gargalos no meio do caminho que, para qualquer empreendimento de natureza pública ou privada, chama-se indenizar pessoas que têm imóveis que precisam de desapropriação. Mas essas três notícias que a gente acabou de mostrar aqui, no Encontro com a Notícia, são notícias importantíssimas para a economia do Rio Grande do Norte. O nosso porto, por exemplo, saturado, sem mais condição de armazenar contáine, se valendo de Pecém, no Ceará, de Suá, em Pernambuco, para exportar as nossas frutas tropicais, o nosso pescado e tal. Já houve um incremento, inclusive, no embarque no ano passado, mas não chegou ainda ao desejado, exatamente por falta dessa condição. Então, porto, lá em Porto do Mangue, é interessante, sim, para a nossa economia. E falamos agora aí também do nosso aeroporto, sem perder de vista a outras ações. Só que elas são muito lentas, sabe? Elas demoram muito. E a economia, na hora em que você trava, que você dá uma parada, que você puxa um freio de mão, vem o vizinho e leva. Ele oferece outras condições de operacionalidade, de abatimento de impostos, de subsídio disso e daquilo, e a gente vai perdendo o bonde da história. Nessa questão de logística, eu falo do Rio Grande do Norte, mas isso a gente pode até transportar para várias outras regiões do país, nós já perdemos o transporte barato, que era o ferroviário. Estamos aí com o transporte de carga de navio, que ainda é a salvação da lavoura, mas o transporte aéreo é coadjuvante pelos preços que são praticados.